Mito, ele é um mito, Brasil vai ser um novo Brasil. Eu não acho nada de mito, eu acho um retrocesso. Quem ganhou foi a elite branca. Podemos, sim, fazer um Brasil diferente e melhor para todos. Ele vem de outra linha, vem do militarismo, eu acho que vai mudar muito. O que é o Bolsonaro? Precisamos criar um círculo vistoso para a economia que traga a confiança necessária para permitir abrir nossos mercados para o comércio internacional. Com certeza eles querem só riqueza, querem só tirar as madeiras, tirar os minérios, tirar tudo que tem riqueza na terra. A floresta vai acabando, os rios vão morrendo. Tudo que tem na riqueza nas florestas, morre tudo. Morre tudo. O programa para a Amazônia é sempre um novo Brasil. sempre nessa perspectiva de aproveitar o máximo e sem escrúpulos e não levar em conta também os povos que aqui vivem. A riqueza natural daqui, mineral daqui, dentro do projeto dos políticos e da empresa, ele vai ser tomado daqui para outros países. Não vai ficar com a população daqui. Porque estamos vendo nossos direitos dados, jogados ao léu para todo mundo, para quem vai e para quem vem de outros países. Ninguém tem, tem camiseta, mas esse copo ninguém tem. E está cheio sabe de quê? De Antártica. A igreja vai continuar a lutar pelos direitos humanos. E para ele tem direitos humanos para uns e nem tanto para outros. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Porque político e governo não defendem povo, realmente nós estamos em perigo. Estamos pedindo sim apoio, que nos juntemos em grandes campanhas, em grande pressão contra esse governo, contra esses políticos, contra essas mineradoras, essas corporações que há anos e anos só destroem. E agora estão, como diz a faca e o queijo na mão, com todos os poderes para continuar destruindo muito mais, com o apoio do governo que está aí. E agora estão, como diz a faca e o queijo na mão. E agora estão, como diz a faca e o queijo na mão. E agora estão, como diz a faca e o queijo na mão. Obrigado.